Para mostrar o caminho, anseio pelo dia em que estaremos ao seu lado e acenderemos o fogo purificador. Visitantes, o Mestre Elias enviou vocês? Mestre Elias, bem, sim, enviou. Nossa missão é muito importante. Trouxemos algo para o Mestre, mas disseram que ele estava com você. Sabe onde ele está? Mentiroso, mentiroso sujo, porco. O Mestre tem tudo o que precisa. Fante-se agora, meus vizinhos. Para mim! Ainda não estou. Minha folha está acabando. Preciso esperar. Mestre Elias, ouça-me! Seus inimigos estão aqui! Mestre Elias, espere um tempo por isso. Tenho um presente para você. Isto é um demônio de verdade. Tome cuidado. Ainda não estou. Tenho um demônio de verdade. Não tenho fúria o suficiente. Preciso esperar. Ah, Elias. Como você ficou perverso. Primeiro, as más notícias. Genbar estava esperando alguém. Parece que Elias converteu mais pessoas. E suponho que também os tenha ensinado a invocar. Genbar disse, O Mestre tem tudo o que precisa. Eles vão fazer alguma coisa drástica. Ah, e a boa notícia. Elias nos deu um presente, lembra? Esse demônio que ele enviou para nos matar é único. Precisa ser constantemente alimentado. E com sacrifício humano. Se eu abrir a barriga dele, posso encontrar alguém que tenha uma pista sobre a origem dele. Preciso que seja levado a Ked Bardo para lá de si. Seja útil e vá até o Monastério Ornei. Veja o que está aprendendo aquele maldito apático.